Eu vou comprar o teu... Vira o volante aí. Pra eu arrumar. Eu escutei o barulho. Eu falei solto ovinho. Traz aí. Traz aí. Você matou a fumagem do Anderson. Não tem problema não. Beleza. Ficou ruim a fumagem? Ficou ruim? Ficou ruim a luz de freio. É a luz de freio. É verdade. Eu escutei o barulho. Você escutei o barulho. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Obrigado. Você acabou com a filmagem do Anderson. Filma de novo. Você acabou com essa filmagem.